O Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Na quarentena, vai tomar luco o Corona Vai tomar luco o Corona Já que é papo de quarentena e resenha da Candestina Hoje é varetada, cheia de ódio nas Tretina Hoje é varetada, cheia de ódio nas Tretina Pro Cetadima, no seu Cetadima Ela prende a bolsa da compaça na Minha Firoga Cetadima, no seu Cetadima Ela prende a bolsa da compaça na Minha Firoga Cetadima, no seu Cetadima Ela prende a bolsa da compaça na Minha Firoga Cetadima, no seu Cetadima Olha só, vem cá mulher, escuta a sua safada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na checa de sardanada A quarentena acabou E ela quer rumo a treta A quarentena acabou, e ela quer arruma a fita Ela vem aqui em casa satanita, raposita Ela vai botar aqui, toca nita, 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 raposita É o DJ Duarte, caralho É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? Vish, não vai dar certo não, mano DJ Fê, quer matar as meninas do coração? Cê fala Vai tomar nu com corona